Fala seres humanos, aqui quem fala é o Educofre, bom meus manos, no vídeo de hoje estamos aqui no PokeMemories pra conversar mais um vídeo, antes de tudo eu gostaria de pedir o seu like, mano, vamos bater a metinha de 80 likes nesse vídeo aqui de Memories eu sei que os vídeos estão saindo aí toda segunda e sexta, beleza? Tô tentando trazer bastante conteúdo pra vocês, bastante informação mas no vídeo de hoje é um conteúdo mais pra galera que tá começando no Memories porque eu percebi que tem muita gente estartando no Memories e não sabe por onde começar, certo? Vamos lá, no Memories, antes de tudo, né, obrigado aí Breno, também, né, e Angel por ter me chamado pra poder fazer esse vídeo aqui pelo nosso patrocíniozinho aí, tamo junto, é nóis Eu vi que muita gente começou no Memories, inclusive dentro do jogo a galera me chamou bastante eu vi que os caras falaram, mano, eu tava gostando de te chamar, velho, por quê? Por causa que meu nick agora, ele tem isso aqui, rapaziada, ó, ele tem esse YouTube na frente então pra você me chamar no privado, ou você me vê, ou você escreve esse nomezinho aqui que tá em vermelho, tá vendo? você tem que colocar essas caixinhas, isso não é colchete isso aqui, né, tem que colocar esses dois aqui, ó aí YouTube guis no nome, beleza? Tamo junto É, mas a gente tá começando no Memories e não sabe por onde começar eu vou te dar aqui um start, né, um tutorialzinho aí de como você pode fazer uma XPzinha porque se você não sabe, você começa com VIP, né, você começa com dois dias, viu, se eu não me engano e eu vou te mostrar aqui algumas coisas, fechou? Vamos lá quando você começar jogando no Memories, você vai ser direcionado pra cidade de Cerulean, tá? porque a Cerulean aqui é a nossa cidade principal aqui no Memories, certo? aqui em Cerulean você vai começar a ir atrás de algumas coisas como, por exemplo, seu primeiro Pokémon de teleporte você pode muito bem vir aqui, ó, e matar os Staryos, tá? e capturar o Staryo, porque o Staryo, vou mostrar pra vocês cadê? ele tem Surf e Teleport, tá? então ele é um Pokémon com nível bem baixo dá pra você vir aqui capturar bem de boa você não vai demorar pra capturar ele, tá? e com isso você pode dar Teleport lá em Vermilion tá? Em Vermilion, se não me engano, é a cidade mais perto aqui que você pode começar a montar o seu time meu, vou fazer uma falhada no time inicial, eu recomendo você primeiro priorizar a sua Storm, tá? e depois você pode vir aqui nos Pijotes tá? aqui um pouco mais pra cima e ou vir aqui também, né? e capturar o seu Pijote pra você ter um Fly, beleza? o Pijote não não voa o Pijote voa, tá? então você pode vir aqui, ó mostrar pra vocês, dá Dex aqui pra vocês verem bora, amigão, dá Dex aqui, ó, a cidade especial ele não tem o Pijote tem, beleza? você vai conseguir pegar seu nívelzinho aí, 80 60, bem rapidão com o seu Pijote, irmão, você vai ter um Fly, certo? tem Fly nível mais baixo? eu acho que não eu acho que não tem então, o que eu recomendo pra vocês se vocês quiserem, tá? vocês podem vir aqui pra Vermilion, tá? subir um pouquinho e aqui, ó nessa entradinha aqui, ó aqui você upar nos Giglets igual você começa em outros servidores que tem essa Hunt aqui essa Hunt é bem de boa e como você vai ter o Magistarion e o Magistarme você pode vir aqui e fazer essas essas Killzinhas aqui bem de boa, tá? muito importante também quando você começar em Cerulean você pode pegar sua Quest com o NPC sua Task, no caso, né? com o NPC Len ele provavelmente vai te dar a primeira Task como como Magikarp você pesca Magikarp muito de boa nos níveis iniciais além disso você ganha XP e ganha recompensas então vem aqui, fala com ele aí você fala Task você tá até uma Task? a minha Matarra tá tá porque eu não fiz as minhas então é bem de boa tá? fora as Dates que nós temos aqui, ó nos Tasks diárias tá vendo? Kill Waze é aquilo que você vai fazer mais fácil assim dizendo porque aqui damos um Oddy um Boodle e um Team Poll eu recomendo vocês perguntar sempre no Game Chat ou pra algum tutor tá ligado? se tu tiver online se eu tiver online e você quiser tirar essa dúvida comigo pode me perguntar que eu tipo qual dessas é mais fácil tá? porque eu tô explorando bastante o mapa vocês podem ver aqui, ó tenho quase tudo liberado já quase foi em tudo mesmo pra baixo de sábado aqui não tem porra nenhuma bom, a segunda parte que nós vamos fazer aqui pegou o seu Estádio pegou o seu Pidgeotto o seu Pidgeotto ou se você quiser ir o Pidgeotto no nível 25 que eu vou te mostrar aqui você pode vir aqui e fazer a Task do NPC Blade aqui em Cerulha você tem que entregar pra ele um Magikarp então você vai o nível útil agradável vai fazer a Task de Magikarp e vai capturar um Magikarp só se você falar com ele você vai ganhar um Gloom normal tá? você vai ganhar um Gloom normal aqui no NPC Blade beleza? é bem normal bem simples bem de boa aí nível 25 você consegue usar ele tá? feito isso você pode fazer tanto a Quest Inicial né? a First Quest que é aqui embaixo de Cerulha a Quest First Stone tá aqui no mapa ou você pode começar o P.A. eu acho melhor você fazer o Come 5 você aprender um pouco do game se você for novato caso você não seja você vai querer fazer rota de Up e esse vídeo é pra você tá bom? vamos lá primeiro de tudo você vai saber que Battle City na minha opinião é a melhor rota de Up que tem porque nós temos aqui o NPC Citero né? o Citero e ele consegue levar a gente pra vários lugares vários, vários, vários vários locais só que eu estou nível baixo então essa Hunt pra mim é muito boa eu venho aqui ó primeiramente eu venho aqui nos Lapras depois eu passo nos Pidjots porque eles dão XP dão uma XP interessante e principalmente eles podem dropar TM como eu tô começando no jogo também eu não sou tão avançado eu não tenho tantos TM's eu estou indo atrás de TM's então eu tô tentando fazer uma rota de Up com TM's entenderam? é muito simples você passar aqui você pode descer aqui matar esses Lapras mata os Delgongs aqui spawna muito Order Leader tá? muito Order Leader mesmo assim é bem de boa de você conseguir até mesmo capturar um Order Leader tá? você pode até tentar dropar o Adam do Lapras eu já dropei vocês viram ali na House né? não sei eu mostrei a House não mostrei né? eu dropei o Adam dele mano muito da hora que eu vou oferecer e aqui eu tenho os Lapras e tal temos os Ajinks também quer ver? descer mais um pouquinho aqui aí aqui pro lado tem os Poder Reel tem um monte de coisa cara a Iazinha aqui lembra muito aquela antiga do OTP uma rede que me lembra muito as Saudades e eu gosto muito disso no Memories cara eles matam minha saudade com coisas simples assim da hora agora mete seu Fly e aqui pro lado cara se você quiser a sorte você pode tentar capturar um Tropius tá? o Tropius ele já tá aqui é o respawn de 4 em 4 minutos é um respawn bem demorado é bem demorado o respawn eu estou sabendo por experiência própria que eu tô vindo aqui toda hora pra tentar capturar um Tropius eu vou jogar uma bola no Malha aqui na Ultra Ball se eu pegar é foda porque eu gastei muita dive ball tá? não peguei ainda bem eu gastei muita dive aqui embaixo cara você pode fazer aquela rotinha de ITM que eu mostrei pra vocês tá? vem aqui Matos do Udo não sei o que não sei o que lá se você quiser capturar bastante Rosélia pra você fazer Roserade é um bom farm jump também tá? porque pô ajuda muito a Roserade é um Pokémon muito forte ainda mesmo com os Nerfs não mudou tanta coisa ela ainda é um Pokémon muito forte ela perdeu só um pouquinho de vida então não vai mudar porra nenhuma fazendo bem sério não muda porra nenhuma mata aqui os bichinhos ó vem cá mata eles pá não sei o que dá um Fly passe em tudo aqui você vai demorar um pouquinho mais pra poder limpar é normal tá? se você não quiser ficar esfulando os dedos use macro aqui no Pokém Memories é permitido o uso de macro tá? então não se preocupem com isso então você pode até usar o macro automático né? do jogo tem aqui ó aperta End lá se você não quiser aperta End no seu teclado liga e desliga controla como você quer usar quando você não quer e boa beleza? passou por aqui onde nós podemos ir vou te mostrar aqui pelo mapa pra você aprender né? porque provavelmente você é iniciante aqui nós temos a Pirâmide tá? a Pirâmide é um local que tem muito KS dependendo do horário que você for mas a XP é muito boa tá? os dois locais que eu mais tô acostumando ir pra upar é aqui na Pirâmide e lá na Hell são os dois melhores locais mas o problema é muito KS muita gente tá? então você tem que pegar uns horários aí que não vai ser tão cheio assim beleza? vem pra cá aí aqui a Hell ah Hell não desculpa aqui a Pirâmide é bem parecida tá ligado? com a com a do ATP bem parecida mesmo lembra mais a antiga do que a atual porque a atual teve uns workers né? essa aqui lembra um pouquinho mais a antiga se você joga o ATP você vai se familiarizar aqui lugarzinho bem parecido e é bem legal cara se não me engano aqui a XP é praticamente igual mano é muito legal é uma hunt muito boa eu gosto bastante de vir aqui tá? é uma hunt muito grande vem pra cá ó tá vendo que o Fleur o Fleur é bizarro mano esse Pokémon é muito forte é um Pokémon muito forte e depois no próximo vídeo eu vou até tentar fazer sobre o Raichu cara eles buffaram o Raichu e o Raichu ficou sinistro pra ver eu vou tentar gravar pra vocês eu vou mostrar né pra vocês o time de Raichu pô time forte hein mano time forte com os Temes então puta que pariu fica absurdo 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 então aqui ó vou passar só um pouquinho aqui meu mapa resetou agora que eu vi carai meu mapa deu uma resetadinha na parte de baixo que eu tinha tudo liberado aqui rapaz passa pra cá fechou é só isso aqui que eu vou te mostrar sobre a pirâmide tá pra gente poder ir pros outros locais caso você não queira ir pra Hell por causa dos KS nós temos um NPC Cítero lembre-se disso o Cítero é um dos seus melhores amigos no seu web tá eu gosto de vir aqui falar com ele se eu quiser ir pra Fire Island ó tá vendo não é a Hell é outro local eu não sei se aqui dá pra TM tá eu sou bem leigo nesse quesito de Temes aqui no Memories ainda só que o XP aqui é muito bom tá eu vou mostrar pra vocês aqui no XP no CTRL S eu vou deixar aqui do ladinho aí vocês vão vendo lembre-se sempre de você usar a TV tá barra TV start on espaço on né tem que ter a TVzinha no seu inventário pra você poder usar que ela vai te dar se eu não me engano 10% de XP a mais só de você jogar com a TV ligada cara então não vai mudar nada no seu gameplay não vai ter input lag não vai ter porra nenhuma você só vai ganhar mais XP beleza vai atrás de uma TV aí se não dá pra você comprar lá no NPC tá eu ganhei a minha então eu não sei como que você obtém ela fechou passa pra cá mata a Zap Dash se não me engano a Zap Dash dropa TM o Dermann do Hitmore eu acho que não dropa TM é isso aí eu acho que é isso mesmo aqui é só a Zap Dash fechou passa pra cá junta tudo aqui vai matando se você quiser cara você pode ir tanto com o Cítero ou você pode vir de Fly aí eu gosto de locomover no Fly aqui que é bem rapidinho dá um Fly no Togekiss ou num seu Pokémon aí que se eu usar é óbvio você pode tanto passar aqui na Hunted House aquela House antiga de Gengars né muito da hora passa primeiro aqui em cima porque pô né Candelure ninguém descobriu ainda se o Cândido realmente dropa TM né mas eu tô tentando descobrir eu tô aqui na luta pra ver se eu dropo vai que eu dropo né vai que eu sou um dos primeiros a dropar o TM ninguém sabe né então é isso aí ah então sobre um comentário que eu tinha visto no último vídeo sobre o vídeo de Memories mano é que a gente tá descobrindo os temas agora cara tá ligado agora tá descobrindo aos poucos as coisas no jogo tá ligado tamo na luta aí atrás do Hash né segundo os ADMs aí ele é difícil de conseguir boa sorte pra quem for atrás eu tô fora é muito difícil deixa quieto passar pra cá matar os Gengars os Gengars aqui dá bastante XP cara isso aqui lembra bastante aquela gente em Lavender que eu vou mostrar pra vocês também eu gosto de passar nos Gengars também dá uma XP bem legal passa pra cá mas não tem culpa onde escorrer cara se tu quiser upar você vai ter que ir na Hell a Hell é muito bom vale a pena tu disputar um KSzinho lá é difícil é difícil né vocês sabem por que é difícil é bem difícil mas quem quer consegue quem quer dar um jeito já que lá tem muito KS a gente tem que upar nas outras alternativas né rapaziada é isso aí vamos vir pra cá aqui pra baixo temos mais um Gengar fechou vou dar um TPzinho agora vou pra Battle City novamente Battle City é onde eu vivo praticamente aqui no Citero vamos pra falar Water Island pra ele aqui falar Water e depois dar um Yes e você vai parar aqui cara aqui é um lugarzinho onde tem muito Tentacruel muito Tentacruel e tem muito Gairados também então a XP aqui é muito boa eu acho que eu até pego esse finalzinho desse nível aqui no Tentacruel né se minhas contas sem as matemáticas não farearem eu acho que eu consigo pegar aqui no Tentacruel inclusive vamos dar uma aceleradinha eu acho que nem vai acelerar né dar só uma a upadinha aqui quando dá uma upadinha vai ser você não vê se eu consigo só não tentar Tentacruel mesmo eu vou ter que andar vou ter que andar de baixo acho que só aqui em cima eu consigo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Tentacruel 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 Aqui é onde eu encontro muito o Order Leader Aqui é uma das melhores partes Pra encontrar o Order Leader, o Order Leader dá muita XP Não deixa passar não, mano A gente tá nível baixo, cara, pra gente faz diferença Pra quem já é nível alto A galera só ignora também, né Pessoal mais desumilde Aí aqui começa o Charizard Na tela, beleza Aqui nós vamos matando esses bichos aqui Até lá embaixo, agora vai só praticamente se repetir Pokémon, não vai ter mais nenhum Pokémon novo a partir daqui Vai ser só a repetição, vai ter sim Vai ter sim, lá pro final Se tiver cheia, eu vou conseguir mostrar Senão você vai ficar na curiosidade de qual que é o Pokémon Diferente, né, então vambora Já encontramos um cara subindo aqui Tá ligado? Come porco É foda, é foda Nem conto pra vocês quem que é esse cara aí, mano Nem conto pra vocês Quem que é o come porco, mano Nem conto pra vocês, mano Aqui pra baixo Já limparam essa parte de baixo aqui Não vai ser tão interessante mais Mas lá pro final, vai ficar mais legal Fica melhor, fica melhor Olha que a XP já aumentou pra caralho Já aumentou muito, mano A XP daqui é muito boa, mano Mesmo tendo pouco Pokémon, cara É muito boa, velho Aí aqui embaixo, ó, coisa boa Ó, coisa boa Bora tudo bonitinho Ó, não sei o que lá Opa Order Leader e Shine Um do lado do outro Coisa boa, meu mano Coisa boa Se eu pegar esse Shagunzinho aqui Nice, hein Infelizmente não Não tenho sorte pra capturar Shine Ah, não vou tomar KS, velho Não tomei KS Tem um cara de Shine tangão lá embaixo É, o cara tá subindo e descendo aqui essa parte Opa, temos um Order Leader aqui, ó Bom, se ele não matou é meu, né Eu que achei Ele não matou Tava aqui, né Então achando, né Achando, né Roubado Vamos lá pro final Tamo chegando na parte Na parte final da quest já Opa Outro Order Leader Tá vendo? Que eu falei pra vocês, mano Aqui é muito bom de Order Leader, cara É muito Pokémon E aqui é a chama do Pokémon Que eu tinha dito pra vocês Que é até um Pokémon novo, né Que é o Tiranitar Bora mais uma aqui Ih, boreu Vou jogar uma Devil Ball nele, né Porque vai que eu pego Aí lá pro final Ah, não tem mais um novo Não sabia que tinha um Starling aqui Não temos mais dois Pokémons novos Não sabia a existência do Starling, mano Não lembrava Aqui é uma XP muito boa também, cara A Hunt in Steira em si É uma Hunt muito boa pra Upa, velho Ele tá doido É muito boa Passa mais um pra cá Então aqui é o finalzinho da quest Tamo pegando bastante XP Tem bastante Tiranitar, né Até agora eu não encontrei Nenhum Order Leader Tiranitar Será que tem? Porque o Addon dele é muito bonito, né Não sei se tem o Black Hat Ou se é o Addon King Eu espero que seja o Addon King Porque eu nunca encontrei Então deve ser um Pokémonzinho aí Bem valorizado também aqui no Memories Então é isso Essa é a parte 1, tá bom? Se você quiser a parte 2 Deixa nos comentários É mais pra galera que tá começando esse vídeo, tá? Não mostrei nenhuma Gale Porque Gale é um pouquinho É um nível mid ali do jogo, né O nível mid-level ali do jogo São as Gales Então, se você não assistiu O vídeo de TMs A rotinha que eu montei aí Pra gente tentar dropar alguns TMs E o que eu estou usando aqui no Memories Pra tentar dropar alguma coisa O link tá aí na playlist também E tá aparecendo no card agora Pra vocês poderem assistir Fechou, rapaziada? Tamo junto É nóis Se inscreva no canal Deixa o seu like Tamo junto Vamos por aqui Até mais Tchau, tchau E eu fui Tchau, tchau